Música Aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e salvatei Jesus Cristo esteja com você e toda a sua casa. Estamos aqui para liberar mais uma palavra de Deus para você e hoje Deus vai falar o seu coração. Tenho certeza que Deus tem algo grande para fazer na sua vida, para liberar para você hoje. Eu quero orar por você, eu quero unir a minha fé com você, quero fazer uma oração forte por você hoje, pela sua família, para Deus, para que Deus possa destravar tudo aquilo que está travado na sua vida. Eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Quero ler o texto da palavra de Deus que está no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 8 e em diante. Então veio Amalek e pelejou em Israel em refúgio. E disse Moisés a Josué, escolhe-nos, varões, e sai para pelejar contra Amalek. Amanhã estarei sobre o mundo do monte e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como disseram a Moisés, pelejando contra Amalek. Mas Moisés, Arão e Arão subiram ao monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, era Amalek quem prevalecia. Olha, eu quero falar sobre uma grande estratégia que Deus deu para Moisés, para que o povo de Moisés, a família de Moisés, vencesse aquela batalha, vencesse aquela guerra. Israel estava travando uma grande guerra contra o povo de Amalek. O povo de Deus, o povo de Israel, estava em uma grande batalha. E Deus fala com Moisés. E Deus destrui Moisés naquele momento difícil. E dá uma direção para Moisés. E Deus quer dar uma direção para você hoje. Uma direção para levar você a uma vida vitoriosa. Porque você talvez esteja lutando, esteja se empenhando, se dedicando bastante, mas as coisas não estão se movendo, as coisas não estão saindo do lugar, não estão acontecendo da maneira que você quer. Porque você tem lutado com as suas forças. Você tem lutado com aquilo que você tem de armas em mãos. Mas, na verdade, a sua luta é uma luta espiritual. A sua batalha é uma batalha que tem que ser travada em um mundo espiritual. E Moisés sabedor disso. Moisés sabendo disso. Moisés sobe para o monte e começa a orar. E levanta as suas mãos. E começa a aclamar a Deus. E à medida que Moisés ora, o povo de Israel vencia a batalha. Olha só, meu irmão, minha irmã, a estratégia que Deus deu para Moisés, a arma que Deus deu para Moisés, se chama oração. Se chama comunhão com Deus. Se chama relacionamento com Deus. No momento em que Moisés se relacionava com Deus. No momento em que Moisés orava a Deus. No momento em que Moisés se aproximava de Deus. Porque a oração é que nos aproxima de Deus. A oração, quando você está fazendo o seu diálogo com Deus. Quando você está conversando com Deus. Isso te aproxima de Deus. E você vence no mundo espiritual. E a única maneira de você vencer as suas guerras. Travadas aqui na terra. É quando você primeiro tem uma comunhão com Deus. Porque assim você vai estar vencendo no mundo espiritual. Assim você vai estar lutando no mundo espiritual. Vencendo no mundo espiritual. E aqui na terra você vai conquistar a sua vitória. Sabe quando você sai para uma luta. Você já perdeu ou você já ganheceu. Antes mesmo de você lutar. Sabe como? Quando você trava a sua luta no mundo espiritual. Você tem uma vida de oração com Deus. Uma vida de comunhão com Deus. Quando você sai da sua casa. Quando você sai para o seu trabalho. Você já saiu vitorioso. Ou você já saiu derrotado. Então Moisés ele sabia disso. Quando Israel foi para lutar contra Amalek. Israel já foi debaixo de vitória. Porque Moisés já estava em oração antes. Quando você está em oração. Quando você está guerreando em oração. E sua vitória desceu. Você já sai vitorioso. Antes mesmo de você lutar. Você já venceu. Porque as nossas conquistas estão no mundo espiritual. As nossas conquistas. Elas vêm através do seu relacionamento com Deus. À medida que você se relaciona com Deus. Você se torna mais forte. À medida que você tem um relacionamento fiel com Deus. Você se torna mais sólido. Mais firme. E a sua vitória é garantida. Se você está precisando de um milagre. Se você está precisando de uma cura. Se você está precisando que Deus faça um impossível na tua vida. Você está passando por um momento delicado na sua vida. É hora de você se relacionar com Deus. É hora de você lutar esta guerra. Que é uma guerra espiritual. Ela será vencida através da sua oração. Da sua comunicação com Deus. Essa é a arma que Deus quer te dar. A arma mais poderosa do planeta. Que se chama oração. Sua vida. Seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E você vai vencer esta depressão. Você vai vencer esta angústia. Você vai vencer esta miséria. Você vai vencer todo o embaraço que você está vivendo. Toda a dificuldade que você está passando. Todos os problemas familiares que você está enfrentando. Todas as guerras que você está lutando. Travando. Você vai ser vitorioso. Você vai ser vitoriosa. Porque você tem um relacionamento com Deus. Quantas pessoas estão perdendo suas vidas. Quantas pessoas estão se matando. Se suicidando. Quantas pessoas estão na depressão. Nos vícios. Quantas pessoas estão morrendo. Porque não tem um relacionamento real com Deus. Então estão perdendo as batalhas. Estão perdendo as guerras. Então essa. Meu nome irmão. Essa é a direção de Deus. Para a sua vida hoje. Esta é a direção do nosso Senhor Jesus. Para você hoje que quer vencer. Para você hoje que quer uma vida vitoriosa. Então se aproxime do nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha que interessante. Quando Moisés levantava as mãos. O povo de Israel que estava lutando lá embaixo. Vencia. Mas quando ele abaixava as mãos. Quem vencia eram os inimigos. Isso significa. Que quando você está com Deus. Você já venceu. Mas quando você não tem um relacionamento com Deus. Quem vence são os inimigos. Quem vence são as doenças. Quem vence é a praga. É a inveja. É a maldição. Mas quando você está firme com Deus. De mãos levantadas. Quando você está firme com Deus. Em oração. Quem vence é você. Moisés orava. E o povo vencia. Se você orar. Você vai vencer. Sua família vai vencer. Você vai conquistar. Você vai sair dessa situação. Você vai sair deste embaraço. A vitória vai chegar na sua vida. Vai chegar na sua casa. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Levante as suas mãos. Comece a orar. Tenha um relacionamento com Deus. Se aproxime de Deus. Talvez você já foi muito próximo de Deus. E hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você reconciliar. Hoje é o dia de você fazer um conserto com Deus. De você se aproximar de Deus. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo dias de guerras. Dias de batalha. Dias de tempestades. Então nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós precisamos então nos aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que nunca. Para termos uma vida na sua santa presença. E sermos respaldados por Ele. Protegidos por Ele. Guardados por Ele. E termos a nossa salvação. E termos a nossa vitória maior de todas. Que é a vida eterna. Por isso eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo desperte em você neste momento o desejo de orar. O desejo de ter um relacionamento com esse Deus maravilhoso. Que vai te dar a salvação. A libertação. A vida eterna. A cura que você precisa. Eu quero orar por você pela sua família. Pela sua causa. Eu quero chamar você a orar comigo. Eu quero convidar você a ter uma vida na presença de Deus como Moisés tinha. Lembre-se? Ele levantava as mãos. Israel vencia. Ele abaixava as mãos. Quem vencia era o exército de Amalek. Que representa o exército dos inimigos. O exército dos demônios. Daqueles que têm tentado destruir a sua vida. Então você vai vencer se você tiver um relacionamento pleno com Deus. Eu quero orar por você. Quero convidar você neste exato momento a curvar a sua cabeça em que você está. Neste exato momento a parar de fazer o que você está fazendo. Pare por alguns instantes. E você agora vai fechar os seus olhos. Vai orar por mim. Para que o Senhor Jesus possa despertar em você esse desejo de ter um relacionamento com ele. E o Senhor vai te abençoar. E vai mudar a sua história. E você vai sair vitorioso nesta guerra. E você vai sair vitorioso nesta batalha que você está enfrentando. Em nome de Jesus. Vamos orar? Então fecha os teus olhos e ore comigo neste momento. Senhor Jesus, eu quero colocar neste momento o meu amigo ou a minha amiga. Que está orando comigo. Este irmão e esta irmã. Que precisa de força. Que está sem nenhuma força no meu pai. Ele não tem vontade de orar. Ele não tem vontade de buscar ao Senhor. Porque ele está tão abatido. A guerra tem causado tantos danos nele. Tantas feridas. Meu Deus, ele não consegue mais andar. Não consegue mais se levantar. Esta mulher que está, meu Deus, cheia de tristeza. Cheia de angústia. Meu pai, arranca este mal da vida dela. Arranca este mal da vida dele. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha visitar este coração. E gerar o desejo de orar. E gerar o desejo de te buscar. E arrancar deste peito esse sentimento de inferioridade. Esse sentimento de tristeza, de morte, de ódio, de vingança. Meu pai, em nome de Jesus, cura esta pessoa que está acamada. Eu te peço agora por todas estas pessoas que estão neste momento recebendo esta oração. Pessoas que estão apenas ouvindo, meu pai. Que não podem ver. Meu Deus, cura. Restaura. Restaura esta saúde. Tira esta pessoa do coma. Levanta este paralítico. Faça este cego enxergar. Meu Deus, toca neste coração. Libera a cura. O milagre. Em nome de Jesus Cristo. Atrai o coração desta pessoa. Este homem que está frio. Esta mulher que está fria. Desviado. Afastado. Cansado. Abatido. Ferido. Um soldado ferido. Restaura. Cura essas feridas. Eu clamo ao Senhor. Esta, meu Deus, é a oração que eu faço. Eu peço ao Senhor, renova as forças deste soldado. Renova as forças desta mulher. Restaura. Cura. Pai, livra de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Que haja milagre. Que haja vitória nesta guerra que Ele está vivendo. Que Ele possa, meu Deus, usar esta arma poderosa. Que se chama oração. Que se chama comunhão com o Senhor. E que Ele tenha uma vida de vitória. A partir de hoje, eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você se torne um soldado de oração. Um guerreiro de oração. Uma guerreira de oração. E assim você vai ter êxodo. Assim você vai vencer todas as batalhas. Assim você vai romper em fé. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que você tenha uma semana de vitória. De paz. E de triunfo. Esse é o nosso desejo. Para a sua vida. Fique na graça. E na paz. Do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. E até a próxima semana. Com mais uma palavra de fé para o seu coração. Deus abençoe a todos.